O desespero do auditor fiscal que matou o estudante Herte Lima em fevereiro dentro do apartamento no bairro do Padamirim. Ele liga para o 190 da polícia e narra o que estava acontecendo. Pode botar já no ar alguma coisa. Vai, vai, vai. Emergencia, ordem, Ruto, boa noite. Boa noite, arrombaram minha casa agora. Eu atrei no rapaz aqui dentro da minha casa, no meu apartamento. Ele está aí dentro da sua casa, hein? Está aqui na minha casa, ele levantou minha casa e me agrediu. Foi o que? Uma agressão aí dentro da casa, foi? Ele arrombou minha porta, amor. Ele começou a agredir todo mundo na minha casa. Ele invadiu a residência. É o apartamento. Eu não posso fazer nada, porque ele estava agredindo todo mundo. Certo. A mãe dele chegou aqui na minha casa. Ele é morador aqui do condomínio. Ele agrediu todo mundo na minha casa, dentro do condomínio. Foi agredido uma defesa. Por favor, mande ambulância. Eu ontem comentei aqui no programa, nas redes sociais, houve várias críticas sobre a autuação em flagrante do auditor fiscal. Eu comentei ontem e fiz um apelo à polícia pernambucana. E, graças a Deus, dentro do trabalho jornalístico e alguns comentários que eu faço, eu posso até falar besteira. Está certo? A gente está aqui mesmo. Quem está no fogo é para se queimar, tá? Pode falar besteira. Agora, eu não vou ficar calado. Não vou ficar calado. Não fico. Não fico. Eu, por exemplo, eu falei sobre autuações de elementos, principalmente no tráfico de drogas, usando menores. E disse, bati, bati, bati. E, graças a Deus, a polícia de Pernambuco se acordou para este fato. Que era o seguinte. Autuar em flagrante por corrupção de menores, quem usa menor por tráfico. E, praticamente, todos os delegados hoje estão fazendo autuação. Estão empurrando a corrupção de menores para o camarada que é maior, que saber que se botar na boca de fundo, ele vai ganhar o tráfico de drogas, mas vai ganhar também uns 5 anos de cadeia só pela corrupção de menores. Entendeu? Eu falei muito isso, tá? Faz mais ou menos uns 2 anos que eu batia, batia. E hoje é praticamente uma praxe dos delegados. Agora, diante da criminalidade, nós não podemos negar ao cidadão penambucano o ato de legítima defesa. Venho lembrando, recordando aqui a vocês, que quando houve o plebiscito para se decidir se o brasileiro queria andar armado ou não, Então, você, eu, em maioria, nesta democracia do Brasil, decidiu por andar armado. As leis que vieram, depois, estatuto de desarmamento, e parari parará, sobre porte de arma, Tudo isso veio de encontro à vontade do povo brasileiro. Por quê? Dá a entender pelo plebiscito que o povo não acredita na polícia. O povo quer comprar legitimamente uma arma e ter a arma dentro de cá para se defender. Você pode discordar? Eu posso discordar? Muita gente pode discordar? Mas foi a vontade da maioria? Isso é democracia. Se esse cidadão, o auditor fiscal, não estivesse com a arma dentro de casa, Ele já tinha metido a faca na irmã. Ele entortou a faca, meus amigos, na irmã, na própria irmã. Ele matou uma velhinha Que tinha 40 quilos Uma senhora idosa E essa miséria, olha essa senhora Matou essa senhora 40 quilos, sua senhora Mãe de vários médicos Inclusive, entrevistei a filha dela aqui no programa Olha, eu vou dizer um negócio Ele já tinha matado Ele subiu para matar o auditor fiscal Ou matar alguém da família dele Olha o cidadão Deu um tiro Um único tiro Ele não disparou Os seis Projetos do Revolta Ele deu só um tiro Cara Pá, caiu Liga para a polícia Cadê a gravação dele da polícia? Liga aí, bota ele falando É minha agência de ordem Rússio, boa noite Boa noite Arrombaram minha casa agora Eu atendi um rapaz Aqui na minha casa Meu apartamento Ele está aí dentro da sua casa, hein? Está aqui na minha casa Ele avançou minha casa E me agrediu Foi o que? Uma agressão aí dentro da casa foi? Ele arrombou minha porta, amor Ele começou a agredir todo mundo Na minha casa Ele invadiu a residência É o apartamento Eu não posso fazer nada Ele estava agredindo todo mundo A mãe dele chegou aqui na minha casa Ele é morador aqui no condomínio Ele agrediu todo mundo na minha casa Dentro do condomínio Foi legítima defesa Por favor, mande ambulância Eu tenho ainda um outro trecho Quando a mãe chega Houve uma pressão Da família Da família Do rapaz que morreu E mesmo diante das evidências Uma mulher morre A irmã dele saqueada O cidadão ligou para a polícia É ele que chamou a polícia Ó, secretário Wilson Damas Vamos botar a cabeça do lugar Que é isso que as redes sociais estão comentando Quer dizer que o cidadão Não tem direito de se defender Dentro do seu lado A sua casa E ainda ele chama a polícia A polícia bota ele na cadeia Porque ele só não foi para o hotel Porque ele é autuado Ele foi Porque passou mal Foi levado para o hospital Numa crise de hipertensão E aí o advogado dele Conseguiu liberar na justiça Isso não existe, doutor Não existe Quer dizer que o cidadão Tem uma arma dentro de casa Para defender a família Defendê-lo Chega um maluco desse Já tinha matado uma velhinha Estaqueada a irmã E aí você mata ele E vai preso E você chama a polícia Mas vai me prender Só nesse país Chamado Brasil O áudio bandido O criminoso Tem mais direito Que o cidadão Pera lá Vai preso o resto Do que ele fala Que ainda cozinharam o cidadão O que ele fala O que ele fala Que ainda cozinharam o cidadão E aí você chama a polícia E aí você chama a polícia E aí você chama a polícia